Enigma do Oriente Oi pessoal, tudo bem? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como ele ou ela está com você no dia de hoje, tá bom? Então, mentaliza a pessoa, você só tem que mentalizar para a gente descobrir como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, mais um dia, juntinhos aqui. Bom, quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes no vídeo, todo mundo que tem participado do canal, todo mundo que tem ativado o sininho, muito obrigado por vocês fazerem parte do canal Enigma. Vocês são muito importantes, tá pessoal? Vocês são maravilhosos, tá? Gratidão total por vocês estarem aqui. Eu leio todos os comentários que vocês colocam, tá? Fico muito feliz com a participação de vocês. Isso é muito gratificante, tá? De verdade. Bom, lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? É especialidade na área do amor. Lembrando a vocês também que temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Simplesmente isso. Não precisa marcar horário, pessoal. Isso que é legal, né? O pessoal gosta bastante. Bom, vamos lá. A partir de hoje, tudo que eu falar nos vídeos e as pessoas colocarem testemunhas, eu vou deixar sempre fixado no vídeo, embaixo do vídeo, pra você ver como vale a pena ser positivo, tá bom? Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Santa Catarina. 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Nanã. Opção 4, Santa Sara. 3 e 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. Dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, ok? Opção da Santa Bárbara. O tema é como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje, gente? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir como ela está em relação a você, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz só a energia dessa pessoa pra cá. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Opção 1, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção número 1 é da Santa Bárbara. Opção número 1, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos que vamos, hein? Canal Enigma do Oriente. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Meus amigos, minhas amigas, da opção número 1. A opção da nossa querida Santa Bárbara. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Gente, no dia de hoje essa pessoa está querendo ter uma harmonia com você, tá gente? Essa pessoa está querendo ter bons momentos com você, essa pessoa é uma pessoa que ela quer realmente ter você novamente na vida dela porque tem muitos sentimentos. A maioria das pessoas aqui não estão juntos. Eu vejo isso, por que eu falo isso? Porque essa pessoa não perdeu a esperança desse relacionamento. E ela quer superar qualquer tipo de obstáculos. Tem gente aqui que está de mal, tem gente aqui que está afastada, está separada, está de birrinha. Essa pessoa quer superar isso, tá? Essa pessoa quer se dedicar mais a você, de uma certa forma, ela quer realmente consertar as coisas, tá? É uma pessoa que tem sentimento por você e quer te trazer uma estabilidade maior, quer uma harmonia maior entre você. Essa pessoa tem muito amor por você. Essa pessoa tem amor. Essa pessoa, ela quer curar os problemas do passado. É uma pessoa que tem muito amor. Essa pessoa tem um coração bom, tá gente? E vejo essa pessoa sendo mais gentil com você, tendo mais leveza, tendo mais alegria ao seu lado, tá? Uma pessoa que realmente ela vai se permitir ter mudança, entendeu? Tem muito desejo, tem muito tesão, o envolvimento é muito grande. No dia de hoje essa pessoa está assim em relação a você. Está mais apaixonada, está mais amorosa, é uma pessoa que está com mais atração física e está com muita saudade de você também. Eu vejo aqui essa pessoa pensando demais em você, tá? Essa pessoa quer ter notícias suas. Essa pessoa é muito apegada a você e ela recorda de muitas coisas que vocês faziam juntos. Por exemplo, no dia de hoje, você e essa pessoa estariam fazendo coisas que você não está fazendo mais agora que está só. Veja essa pessoa querendo se tomar atitude, voltar nos seus caminhos para poder ter um recomeço, tá? Para ter aquela conversa franca com você. Aquela conversa que vai trazer você para a realidade. Onde vocês vão sentar, conversar e esclarecer as coisas que vocês julgam estar erradas, tá? Eu vejo aqui essa pessoa com muita paixão. Muita paixão por você. Muito desejo. E essa pessoa está ouvindo a voz da intuição dela. Por isso que essa pessoa está pensando com calma e com clareza para poder, sim, voltar mais apaixonada, mais amorosa do que antes. Ou amorosa, tá? Essa pessoa vai deixar esse amor florescer. Esse amor que fez vocês chegarem até aqui. E ela realmente está disposta a ter uma harmonia, tá? Porque ela entende que você, quando pensa nela, você atrai ela para você. E quando ela pensa em você, ela atrai você para ela. É muito louco isso, gente. Gente, por enquanto essa pessoa está parada, tá? Não está fazendo nada. Por quê? Porque ela precisa pensar. Ela precisa de um tempo para ela. Para ela recarregar energias. Para ela não errar como ela errou com você também. Por isso essa pessoa está paradinha lá. Mas em nenhum momento essa pessoa te esqueceu. E no dia de hoje, pelo contrário. Ela está vibrando mais amor ainda por você. Ela está parada porque ela está esperando o melhor momento para poder agir. Assim que ela se sentir pronta ou pronto, essa pessoa vai agir, tá bom? Recado do universo para você. Mantenha sua mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente de você. Aqui pede para você se libertar. Se liberte das suas crenças limitantes. Se liberte da negatividade, tá gente? Não seja negativo nem negativa. Seja uma pessoa positiva para que você atraia o amor. Tudo que você pensa, você atrai. Se você pensar em coisas boas, você vai atrair coisas boas. Se você pensar em coisas negativas, você vai fechar os seus caminhos, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Opção 2, a opção da Santa Catarina. Essa linda santa que eu amo, Santa Catarina. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver como essa pessoa está no dia de hoje em relação a você. Como essa pessoa está, gente, em relação a você no dia de hoje. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Mentaliza, traz a energia dela para cá. E vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Canal Enigma do Oriente. Opção 2, da Santa Catarina, que eu tanto amo. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Gente, essa pessoa aqui, meu Deus do céu, hein? Está maravilhosa. Está fraco ou não, hein? Canal Enigma do Oriente. Tem gente falando que gosta do meu sorriso. Que beleza, gratidão. Ai, meu Deus. E quem está perto não dá nem sinal de vida, né? Não é louco isso, pessoal? Bom, vamos lá. Para vocês, da opção 2, a opção da Santa Catarina, vamos descobrir como está essa pessoa no dia de hoje em relação a você. Eu vejo aqui que essa pessoa, de quem escolheu o monte número 2 da Santa Catarina, que já teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa quer se comunicar com você, gente. Quer se comunicar, quer se declarar. Eu vejo ela se movimentando, tem uma forte paixão aqui. Essa pessoa está pensando demais em você no dia de hoje. Essa pessoa pensa em te mandar notícias e oferecer uma estabilidade maior, tá? É uma pessoa um pouco imatura que realmente agora ela quer mudar isso, tá? Eu vejo aqui que vocês também estão separados ou estão afastados, tá? Muita gente afastada aqui, né? Essa pessoa aqui, gente, ela não perdeu a esperança, tá? E ela vai agarrar a oportunidade que vier em relação a você. É uma pessoa aqui que tem muitos sentimentos, gosta de você, entende que você é uma pessoa para ter, sim, um relacionamento sério, tá? Você é uma pessoa leal, é uma pessoa que essa pessoa quer, sim, uma coisa mais séria. Ela vai se permitir uma coisa mais sólida com você. Ela quer uma solitude, tá, gente? Eu vejo ela com muita força, com muita coragem, pensando muito nisso. Tá com muito tesão em relação a você. Tesão, gente, é tesão de pensamentos também. É uma coisa muito forte, tá? E essa pessoa também tem atração física em você. Ela entende de novo que você é o final feliz do amor. Você é uma pessoa para ter um relacionamento, para casar. Por isso que ela quer uma reconciliação. No dia de hoje ela está vibrando muito isso. Ela está pensando em te mandar alguma mensagem aí para vocês poderem conversar. Vocês aqui e essa pessoa vão ter novamente um envolvimento emocional. Dez de ouros. Fala de concretização de família. Ah, gente, aqui, poucas pessoas aqui podem estar separadas, tá? Mas a maioria aqui deve estar junto ou brigou agora e vai voltar porque você já tem uma família com essa pessoa. Essa família não vai ser destruída, não. Ninguém consegue destruir. Essa pessoa vai te ofertar amor, vai se comunicar com você novamente. Vocês vão acertar as coisas aqui. Para a maioria das energias, essa família não vai se desfazer, tá, gente? Para você que não tem uma família, só o fato de você morar com essa pessoa e ela ser só a mulher e você ser o marido dela, ou vice-versa, isso é o contexto familiar, tá bom, gente? Fica a dica. Vamos para o recado do universo para você que escolheu a nossa opção 2. É seguro para você amar essa pessoa. Abre o seu coração para dar e receber o amor, o maior dos sentimentos. Casamento. Essa situação envolve casamento. Falei? Vocês não quiseram ouvir? Lembrando para vocês. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? E temos uma promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Quero mandar logo o pessoal de Portugal, pessoal da Argentina, pessoal da Alemanha, pessoal da Holanda, pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Paraná, Ceará, Belém do Pará, Salvador, Bahia. Gratidão a todos vocês, Minas Gerais também, aquele beijo. Vamos para a opção número 3, a opção da Nanã, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos ver como está essa pessoa em relação a você no dia de hoje, gente. Como está essa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa, por favor, aí. Traz energia desse ser amado para cá, tá bom? Vamos descobrir qual é a energia dessa pessoa, como ela está em relação a você no dia de hoje. Esse é o canal Enigma do Oriente. Você acredita, gente, que eu já vi gente tentando imitar o meu jeito de ser? Ai, meu Deus do céu, me proteja. Cada um tem sua luz, né, gente? O pessoal só imita o que é bom, né? Então eu estou feliz. Mas o que é chato é chato, né? Só se eu tranca a roupa para me proteger mesmo. Vamos que vamos. Opa, as cartas estão virando, hein? A opção 3 é a opção de Nanã. Como essa pessoa está em relação a você nesse dia de hoje? Para você que escolheu a opção 3, a opção de Nanã, tá? A minha opção é Santa Sara, eu escolhi Santa Sara. Para você que escolheu a opção de Nanã, como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa está com caminho cheio de espinhos, está arrependida, está mal por alguma coisa que te fez. Essa pessoa está se sentindo triste, não está feliz, tá? Parece que essa pessoa se afastou de você, ou alguém fez fofoca, ou ela tomou algum tipo de decisão errada, que ela deu uma afastadinha de você aí. Depois que ela se afastou de você, gente, ela está estagnada, parada, não sabe o que fazer, e está sofrendo, e está dando um tempo para ela mesma, para ela poder, ela ou ele, tá, gente? Para ela poder ver a caca que fez e se afastar de você. Por que isso? Porque, gente, essa pessoa não vai desistir de você. Assim que ela sair dessa paradez, ela vai se jogar de novo nos seus caminhos, porque ela não consegue seguir a vida dela porque ela está olhando para você, tá? Eu entendo que essa pessoa aqui vai se movimentar para voltar para os seus caminhos aqui. Muitos aqui estão afastados, tá? Ou esfriou bastante, você estava conhecendo alguém aí, deu aquela esfriada. Essa amizade aí se afastou de você, mas é momentâneo, isso que é legal. Sabe por quê? Essa pessoa, ela vai se dedicar mais a você, ela vai superar a dificuldadezinha que apareceu aí, vai se reaproximar porque ela teve um desequilíbrio emocional. Por que ela teve isso, Igor? Porque ela está tendo uma paixão por você, ela está gostando de você. Isso aí deixou ela assim, parada. Por quê? Porque no momento ela não queria gostar de mais ninguém. Essa pessoa acabou de sofrer, aí chega você do nada, com esse seu jeitinho aí e tal, todo atencioso ou atenciosa, conquistou a pessoa. Aí a pessoa ficou destabilizada, entendeu? Mas já vir notícias boas aí, tá? Vai vir o reviravolta, onde vocês vão realmente ter de novo envolvimento. E desse envolvimento vai surgir paixão, vai surgir amor e desejos sexuais pra você. Aqui eu vejo que essa pessoa vai ter que escolher entre dois amores. Olha o problema aí, gente. Essa pessoa pode ter alguém que ela está jogando pro alto, e ela vai ter que escolher entre duas pessoas, porque você chegou e balançou o coração dessa pessoa. Ela vai querer uma segunda chance, ela vai de novo voltar pros teus caminhos aí, pra tentar, sim, tá? Que essa amizade vire alguma coisa a mais. Porque você marcou e marca. Por onde você passa, você marca muitas pessoas, entendeu? E essa pessoa está morrendo de arrependimento, de ter feito esse afastamento, ou de ter te ignorado. E não sabe como consertar isso. Mas logo, logo ela vai conseguir consertar isso, até porque você vai facilitar, né? Somos do canal Enigma do Oriente, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp ao 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Conselho do universo pra você, ame-se primeiro, hein, gente? Quando você se ama, você fica mais atraente para o próximo. Faça um esforço, grande amor vale a pena. Preste atenção, gente. Aqui, essa situação aqui, vai virar um relacionamento, tá? Pra maioria das pessoas, ok? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Muita gente dando feedback aí, tá? Dos trabalhos que foram feitos, que conseguiram seus objetivos. Eu agradeço você, Aninha, Patrícia, a Camila, Paulo e o André também. Só não vou falar os lugares pra não ficar chato, tá, pessoal? Mas gratidão a vocês. Tem áudio aí no canal deles aí. Vamos que vamos, pessoal. Opção da Santa Sara Kali. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você, pessoal. Lembrando que essa aqui é a minha opção também. Salve Santa Sara, a rainha do povo cigano. Vamos ver como essa pessoa está em relação a mim, a vocês. Salve Santa Sara. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. É uma tartaruga, né? Vamos que vamos, hein? Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá. Lembrando que é uma tiragem pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo pra ser um novo amor. Vamos ver. Bom, pra você que escolheu a opção 4, a opção da Santa Sara. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Para você que escolheu a opção número 4. É uma pessoa muito racional, né? Uma pessoa que acha que tem sempre a razão. É uma pessoa orgulhosa, tá? Ela está buscando equilíbrios, gente. Você, essa pessoa, por mais que ela tenha defeito, você tem, você não consegue esquecer essa pessoa, pra quem já conhece essa pessoa há um tempo, porque é um relacionamento kármico, tá? Pra você que está conhecendo essa pessoa, você vai sentir que parece que conhece essa pessoa há anos, tá bom? Mas eu vejo aqui que essa pessoa está muito no racional, porque ela precisa tomar uma decisão na vida dela, tá? Essa decisão envolve você, entendeu? Eu vejo que você e essa pessoa, o pensamento dela, como ela está em relação a você, ela está pensando em ter uma transformação, pensando na situação de vocês, em trazer uma estabilidade e superar alguma coisa que possa ter acontecido entre vocês. Tem gente aqui que está afastada também. Essa pessoa deseja deixar as coisas florescer entre vocês, tá? Ela quer retomar a relação que vocês tinham, relação de amizade, tá, pessoal? Pra daí virar alguma coisa. Por quê? Porque essa pessoa tem sentimento por você. Mas tem uma terceira pessoa, tá? se intrometendo nisso aí. Por isso que está fazendo a cabeça desse ser humano. E por isso essa pessoa fica parada, sem saber o que faz, buscando ter sabedoria. Porque ela dá muito ouvido pros outros, entendeu? Aí o que que acontece? Ela fica estagnada, não faz nada na vida dela. Ela não toma uma atitude. Por quê? Deixa a cabeça dela ser feita por outras pessoas. Isso é pra quem já conhece essa pessoa. Pra quem não conhece, tem alguém botando cada minhola na cabeça dessa pessoa também. Pra você que está conhecendo essa pessoa agora. Mas vai ter uma reviravolta nessa situação. Aí essa pessoa vai se permitir se reaproximar de você. Ela vai se jogar nos seus caminhos. Por quê? Porque você faz muito bem pra essa pessoa. Quando essa pessoa está com você, ela fica feliz, ela fica alegre. Essa pessoa se acha novamente. É uma pessoa que tem várias opções. Porém, essa pessoa pensa muito em você. Você marcou essa pessoa de alguma forma. O seu jeito é contagiante. E essa pessoa tem uma paixão. Vocês estão distantes, sim. Mas é por pouco tempo. Vai vir uma transformação nessa situação. Essa pessoa já tem desejo por você, sim. Tem paixão. Só que é uma pessoa que não fala. É uma pessoa muito ocupada, né? Ela procura se ocupar com outras coisas pra não ficar pensando em você. Mas, de novo, eu falo. Logo, logo, vocês vão ter alegrias no caminho de vocês. Mas, sabendo que essa pessoa vai ter que se decidir, vai ter que tomar uma decisão. adapte esse jogo à sua realidade. Não tem como combinar com todo mundo, porque é uma energia pra várias pessoas. Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular. Vamos ver qual é o recado do universo pra você em relação a essa pessoa aqui. liberte-se. É hora de se tomar o controle da sua vida. Dê uma chance no seu relacionamento. Trabalhe nessa parceria. Ou seja, gente, saia dessa criança limitante, se você tiver. Tá? Acredite na sua capacidade de ter essa pessoa na sua vida e você vai ter. Essa pessoa, ela tem que tomar uma decisão pra poder vir na sua vida. Agora, vocês têm uma ligação. Vocês eram pra estar juntos, tá? Pra quem já conhece a pessoa. Pra quem não conhece a pessoa, você vem na vida dessa pessoa pra vivenciar uma história ao lado dela. E logo, logo, você vai estar vivendo essa história. Porque aqui, a verdade é dita. Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal. Um beijo pra todos que curtem o canal. Compartilhe esse vídeo. Bote esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Passa pra sua amiga ou pro seu amigo que está precisando de algum auxílio. Quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Faça o bem e receba. Seja positiva que você vai atrair coisas boas. Se você continuar sendo negativa ou negativa, você vai realmente fechar seus caminhos ainda mais. Eu desejo que a Santa Bárbara, a Inha-San, Cogne e o Damião, abra o caminho de todo mundo que está vendo esse vídeo no dia de hoje. Um beijo! E aí E aí E aí